E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje, eu trouxe aqui 3 bikes Sugestão do Eduardo Yamanaka Então ele fez uma sugestão aí de duas E eu peguei uma terceira bicicleta pra compor esse time aí Essas bikes dessa sugestão Então vocês já viram aí no título do vídeo Oji Hacker HDS, a Sense Fan e a Oji 7.0 Então essas 3 bikes, é as bikes que a gente vai trazer aqui hoje Pra fazer esses comparativos pra vocês Então vamos lá, roda a vinheta! Então pessoal, pra fazer esse comparativo Eu selecionei alguns pontos E vamos ver qual delas melhor se destacam, né? E no final a gente vai ter uma ideia do preço delas E eu vou dar a minha opção, a minha opinião sobre a bike Qual que eu compraria, né? Então vamos lá! Oji Hacker HDS, a gente vai começar aqui pelos quadros O quadro da HDS vem com 6061 alumínio, né? No registrimento T6 Enquanto a Sense, também a mesma liga de alumínio Vem T4 e T6 E a 7.0 também o 6061 T6 Pessoal, eu não fiz análise da geometria delas Mas pelo que eu pude dar uma analisada Elas são muito próximas em relação à geometria Tanto a Oji HDS Quanto a 7.0 E a Sense Fan também Então a geometria delas é muito próxima Até porque são bicicletas mais pra entrada Então não é bicicleta pra rendimento, né? Focada na performance Vamos pro garfo Então a suspensão delas A suspensão que vem na HDS É uma Zoom de 100mm com trava no ombro Enquanto a suspensão da Sense Fan É uma RST Blaze Também com trava no ombro Enquanto a da 7.0 é uma suspensão da Zoom Com curso menor, 80mm Entre as três A melhor suspensão das três É a RST Indiscutível Então a suspensão da Fan É uma suspensão bem legal Uma qualidade bem top E funciona muito bem Enquanto a suspensão da 7.0 É uma suspensão com um curso menor E com a mola mais macia Então dependendo do tamanho A 7.0 A suspensão funciona legal Mas em tamanhos maiores Tipo 19, 21 A suspensão já fica muito curta E fica muito macia Então Mas em relação às três suspensões A melhor suspensão foi a da Fan Vamos lá pra parte do cockpit Guidão, mesa e canote Todas elas o que compõem É da própria marca No caso da Sense é da Sense Da Odd é da Odd O guidão da Sense é um pouquinho melhor Porque ele tem um ângulo Um pouco mais acertado Na empunhadura Isso faz com que fique um pouco Mais confortável a bicicleta Mas a qualidade dos três É basicamente a mesma Aí a gente parte Para a parte de transmissão das bikes A HDS Ela vem com 24 marchas Ou seja Três coroas na frente Por oito atrás A Sense Vem com 24 marchas Também O que muda é os câmbios Mas também é 24 marchas Assim como a HDS E a 7.0 já muda para 27 marchas Então nesse campo A 7.0 ela tem uma quantidade de marchas Um pouco maior Já com uns câmbios melhores Vamos lá pra parte de câmbio Câmbio traseiro A HDS Ela vem com Um Turney TX A Sense Vem com a Sera M360 Que é o Sera mais antigo De 8 velocidades E a 7.0 Ela vem com o novo Autos O Autos M2000 Entre os três câmbios Eu iria de Autos O M2000 A versão M2000 Que já tem a tecnologia Shadow Já é equivalente Digamos assim Usa a mesma construção Mesmo o princípio de construção Do Alive O M4000 Dos câmbios mais novos Câmbio dianteiro Turney na HDS Autos M313 Na Sense E Autos M2000 Na 7.0 Nesse caso Também eu iria da 7.0 Que é o M2000 Que ele tem uma qualidade Um pouquinho melhor De passagem de marcha Vamos lá Alavanca É legal a alavanca pessoal Essa alavanca Ela é integrada com o freio Então Alavanca e freio É integrado junto Freio hidráulico Com a alavanca As três Vem com a mesma alavanca Que são a EF505 Da Shimano É o equivalente Digamos assim Ao Shimano Autos A diferença É que No caso da 7.0 Ela tem nove cliques Ali no passador Enquanto as outras duas Tem oito cliques Mas é a mesma alavanca Nas três Então Isso aí a gente Gera um empate O K7 delas A roda K7 Atrás A engrenagem traseira A que vem Na 7.0 Na HDS É uma HG200 1232 Então a pequena dela É 12 dentes E a maior é 32 Já a Sense Fan Vem com Vem com HG31 11 E a pequena 34 Então ela tem Uma maior abrangência De marcha Do que a HDS Enquanto a 7.0 Já vem com K7 já bem melhor Por ser 27 marchas Que ele vem Um HG200 Mas ele é 1136 Tem uma amplitude De marchas Maior do que as outras duas É Pé de vela Pé de vela A HDS Vem com TY301 A Sense Fan Vem com M311 E a Oji 7.0 Vem com MT100 Entre as três O melhor É o da Sense Que é o M311 Pé de vela Ele tem um pouco mais de resistência O M311 Que é o antigo Acera Vamos falar assim É um pé de velinha Já mais resistente Porém Essa questão De pé de vela Eu creio que não vai ser Um grande Quesito Para você analisar A bike Porque os três São da Shimano E os três São bem resistentes Inclusive o MT100 Também é o pé de vela É o Autos É um pé de velinha Bem resistente Vamos lá para os freios As três Vem com o sistema De freio hidráulico Da Shimano Como eu falei A alavanca em cima É a mesma E consequentemente É o mesmo freio Então o freio É um freio bem legal Hoje hidráulico O Shimano Indiscutível É o melhor Que existe no mercado Aí tem as variações Dentro da própria Shimano Aqui eu analisei também A parte de pneus Então A HDS Ela vem com pneu DSI Um pneuzinho importado Enquanto a Sense Fan Vem com pneu Chao Yang Que é os pneus Legais também Um pneu bom E a 7.0 Vem com o Kenda Small Block Entre os três Eu fiquei com o da 7.0 Que é um pneu Que ele é misto Ele serve tanto para terra Quanto para asfalto E vem com os cravos menores E é um pouco mais resistente A nível de asfalto Então eu gosto bastante Um pneu bem confiável O Kenda Small Block Na parte de cubos As três Vem com o mesmo Cubo Shimano O TX505 Então isso equipa As três bikes Declarado empate Um cubo bem legal Os cubos da Shimano São muito resistentes Né Próximo item Aros As rodas No caso Os aros Tanto a HDS Quanto a 7.0 Vem com o Alex Rims Enquanto a Sense Vem com o aro Escrito Sense Provavelmente Esse aro Deva ser Vezan Não vou dar certeza Porque eu não tenho Essa ciência Não tenho Mas é bem parecido Com os aros da Vezan Em relação ao aro O Alex Rims Tem uma qualidade Melhor Do que os aros Nacionais Então Aqui eu preferiria O Alex Rims E em relação A garantia Essa garantia Que eu achei No site Das empresas A garantia De quadro Hoje Tanto da HDS Quanto da 7.0 É vitalícia Lá no site Da Sense Eu fui verificar Eu também achava Que era vitalícia O quadro da Sense Fun Mas eu fui pesquisar E a garantia dele É de cinco anos Então Isso aí Acaba perdendo Um pouco Apesar de que Quadro é difícil Quebrar Mas enfim Acaba perdendo Um pouco A questão De resistência Digamos assim De confiabilidade Devido a não ser A garantia vitalícia Também Eu creio Eu até achava Que essa bike Vinha com garantia vitalícia Mas enfim Vamos lá Agora em relação A preços A HDS Hoje O preço tabela No site da Oji Está R$279 A Sense Fan R$2,490 Essas foram as duas bikes Que o Eduardo pediu E a terceira bike Foi a que eu adicionei R$279 Então essas foram As três bikes Agora a minha visão Sobre essas bikes A diferença entre elas De preço No caso da Sense Fan Para a HDS Dá R$311 E da Oji 70 Para a Sense Fan Dá R$239 Enquanto da 7.0 Para a HDS É R$550 Então a minha opinião Sobre essas bikes É o seguinte A HDS Para em relação A custo-benefício Ah Herbert Eu quero começar A pedalar E investir o mínimo possível Eu iria de HDS Porque eventualmente Eu consigo fazer Alguns upgrades nela E ela vai sair Acabar saindo ao preço Da Sense Fan Então ali Daria para trocar Um câmbio Colocar o Acera Por pouca diferença De preço Colocar o K7 Que é a diferença E a bike Ficaria muito parecida A diferença é que Uma é suspensão é zoom E a outra é suspensão RST As duas são com trava no ombro Enfim Se fosse para decidir Entre as duas bikes Eu iria de HDS Pela questão Ali da diferença Ser R$311 E com essa diferença Eu conseguiria colocar Os componentes a mais Da Sense Fan Na Oji E teria a garantia Ali do quadro vitalício Enquanto a 7.0 A diferença dela Não é tão grande Para a Sense Fan E ela já vem Com a qualidade De componentes Bem superiores Com essa linha 27 marchas O novo Autos Que é o M2000 E mais uma série De componentes Agregados ali Que seria muito legal Então entre essas três bikes Se fosse Eu tivesse a capacidade De comprar qualquer uma Dessas três bikes Eu iria com certeza De 7.0 Devido já ser O sistema 27 marchas O câmbio Autos Já ser o sistema Shadow Até a garantia Do quadro vitalício Então alguns pontos Que seria bem interessante Nela Detalhe É bom lembrar A questão do guidão Que o guidão Faz muita diferença Na hora de você rodar Então o guidão Um pouquinho mais angulado Ele ser um pouco mais curvado Ele dá uma pegada melhor Na mão E essa é uma vantagem Da Sense Então se você Vai comprar essa bike Em uma loja física Fica ligado Que as vezes O lojista nem te cobra Muita diferença Pra você Pra já te colocar Um guidãozinho Um pouco mais angulado Que dá um pouco Dá bem mais conforto Na bicicleta Então isso aí É bem interessante É... E o garfo No caso do tamanho 19 No caso do tamanho 21 Também é interessante Se você for pegar Uma bike Tipo uma 7.0 Por exemplo É... Fazer um upgrade Se a bike for 19 ou 21 Pra uma suspensão De 100 milímetros Pode ser até Contrava em cima Mas que tem um pouco Mais de pressão da mola No caso da 17 E da 15 Vai embora Mas na 19 E na 21 Acaba sofrendo um pouco A suspensão da 7.0 Então é isso aí É... Deixa a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários De qual das três Você compraria É... Caso você tenha Alguma ideia Ou algum review Ou algum comparativo Que queira que a gente faça Vai lá no nosso Instagram Canal Dias Manda lá no direct Que a gente vai estar Fazendo esses Comparativos Aqui pra vocês Mostrando melhor As bikes E a diferença Entre elas Pra você conseguir Compreender um pouco mais Né... Porque as vezes As bikes são muito mais Muito parecidas Porém alguns detalhezinhos Acabam fazendo diferença Então é isso aí Valeu pra assistir O nosso vídeo Não se esqueça Se inscrever no canal Deixar o like Falou Valeu E até mais Tchau Tchau